Força que o vírus impune contra a gente lá no período mais conturbado da doença. E essa hoje, como é que está essa questão? Eu queria primeiro tratar aqui, Gilmar, sobre essa liberação para todos os públicos da vacinação contra a influência. Como é que vai ocorrer isso e por que se decidiu por essa liberação para todos os públicos? Bom dia. Perfeito. Bom dia, Helder. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, bancada. Bom dia. É, Helder, exatamente o que você coloca. Dentro desse processo todo, existe um fator principal para a comunidade em relação a essa sazonalidade que nós estamos vivendo. Que é exatamente nós termos uma cobertura vacinal dentro do município de Macapá para que os vírus, quando entrarem em contato com as pessoas, eles encontrem uma barreira. Encontrando uma barreira, automaticamente as pessoas, alguns apresentarão sintomas ou não. E aqueles que apresentarem serão sintomas leves e passa e sai daquele risco de ter que se internar e, de repente, por uma comorbidade, levar também a uma maior complicação. Então, nós estamos vacinando contra a influenza desde o dia 13 de novembro de 2023. Estendemos essa vacinação até 29 de fevereiro de 2024 e nós estávamos oferecendo, por determinação do Ministério da Saúde, pela quantidade de doses que recebemos, somente para os grupos prioritários. E agora, com o diálogo junto ao Ministério da Saúde, mostrando o processo de sazonalidade vivida em decorrência do inverno amazônico, que começou no final de novembro e vai terminar, possivelmente, só em meados de abril, o Ministério da Saúde está oferecendo mais doses para o município de Macapá. E aí, consequentemente, fazendo a matemática do público, nós podemos liberar essa vacinação para todos os públicos, em geral, da vacinação contra a influenza. Então, desde ontem, do dia 22 de janeiro, nós já estamos vacinando todas as pessoas que queiram se vacinar contra a influenza. A vacina está disponível nas unidades de saúde, onde é que as pessoas podem procurar? E esse trabalho também, eu acho que foi muito importante, está sendo muito importante também, a descentralização dessa vacinação, os pontos volantes ou a vacinação itinerante, como queiram chamar, ela tem sido importante porque ela vai até as comunidades, as pessoas, levado para praças, para locais estratégicos de maior circulação. E como é que tem sido a questão da cobertura vacinal, o Gilmar? O que é que os números dizem para a gente, principalmente em relação às nossas crianças e idosas? Perfeitamente. Os números é como a gente, por estar à frente da pasta de vigilância em saúde, e também trabalhar em conjunto com o Departamento de Vigilância em Saúde, os números para nós é tudo, para o nosso planejamento, Edu. E aí, a intensificação de novas estratégias para nós podermos alcançar o público que deveremos vacinar, está exatamente nisso. A influenza no estado do Amapá, por si só, nos estados da região amazônica, elas estão baixas. Então, a influenza no município de Macapá, por exemplo, nós estamos com uma cobertura de 21%. Nós temos que chegar a 95%. Está bem distante da meta, né? Só que o que acontece? A Covid-19 é diferente. Nós estamos com uma cobertura, isso eu falo os dados do final da semana passada, ainda estamos analisando o de hoje, dessa semana, mas nós estamos com uma cobertura de 79%, quase 80% de cobertura. Então, da Covid-19, a gente tem uma cobertura. A nossa preocupação, qual é? É que dentro da avaliação, nós estamos com um público que é um público prioritário e que, na verdade, são públicos que a gente vem vendo ao longo de 2023, que foram eles que ocuparam os leitos de hospitais. Foram eles que tiveram complicações, que são as crianças e os idosos. Então, a cobertura da criança em algumas faixas etárias, elas estão muito baixas e nós estamos fazendo aqui um chamamento, uma recomendação para os pais, para as famílias, para os avós, que levem as suas crianças, porque as crianças, elas só vão realmente se os pais levarem. Eles não vão por si só. E é necessário que ele tenha lá, junto com ele, a caderneta de vacinação, porque a gente precisa analisar a Covid-19, você tem que tomar, no mínimo, duas doses. Agora, a criança faz parte do calendário obrigatório da criança infantil, menor de cinco anos de idade, menor de seis anos de idade, e que a criança tem que tomar três doses. Então, não vai adiantar ela tomar uma e não tomar as duas que faltam, porque ela não vai adquirir a imunidade. E aí, a Prefeitura Municipal de Macapá, em conjunto com a Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde, e também com a saúde, montaram várias estratégias. Nós já vínhamos, ao longo de 2023, fazendo diversas estratégias. Tanto que nós alcançamos, no ano passado, a influência em tempo recorde. E esse ano, nesse momento, a gente está com certa dificuldade. Talvez, não sei se foi o período que o Ministério da Saúde nos ofereceu, porque, no ano passado, nós entramos numa transição, onde nós mostramos para o Ministério da Saúde que o nosso período sazional era no primeiro semestre, e não adiantava a gente começar a vacinar a população em abril. Nós tínhamos que vacinar antes. Então, na região amazônica, foi feita essa campanha, e a tendência agora é que, a cada, todo o segundo semestre, nós iniciamos a vacinação contra a influência, para que, quando chegar o período sazional, as pessoas já estejam imunizadas. Com certeza. Agora, Gilmar, é importante abrir um parêntese aqui nisso tudo. A vacinação, por exemplo, contra a Covid-19, ela não vai impedir que o cidadão lá tenha, seja cometido pela doença. O que ela vai fazer é evitar os impactos que a gente viu que levou, infelizmente, levou um familiar nosso, levou alguém próximo a nós. Todos nós perdemos alguém próximo durante o período, talvez, que a humanidade enfrentou. E a gente está aprendendo ainda muito com isso. Eu acho que os governos, as secretarias de vigilância, os municípios, os estados, estão aprendendo ainda muita coisa com isso. Um recado que veio da importância da imunização. É como a gente sempre fala. Hoje, por exemplo, a gente fala na paralisia infantil, que lá atrás, hoje nós temos pessoas que, se a gente procurar, que ainda, infelizmente, por uma questão de os pais, talvez, à época, não terem levado os filhos, enfim. O esquema vacinal, ele é, não é que seja algo que é imposto, mas ele é necessário para que as pessoas não sofram, de fato, durante uma situação como essa que a gente vive. Perfeitamente. Nós estamos falando aí, é muito bem colocado por você, nós estamos falando um processo que envolve individualidade e a coletividade. Coletividade, claro. Então, qual é a preocupação? A preocupação é criar, o nosso objetivo é criar uma barreira de proteção na comunidade, no município de Macapá. Para nós criarmos essa barreira, é necessário que as pessoas se vacinem. Então, olha só, eu preciso sair do meu eu individual e preciso pensar na coletividade, onde eu preciso proteger minha comunidade. E a forma de eu proteger é eu me vacinando. Então, você acaba criando ali, todo mundo vacinado, você cria barreira. E é isso mesmo. A pessoa que se vacina, ela cria um soldado dentro do seu corpo para quando o inimigo invadir, ele já enfrenta alguém que vai defendê-lo. E isso aí é o que a gente chama de anticorpos, que são as defesas provocadas pelo imunizante que você recebe. Então, não significa que você vai tomar a vacina da gripe, que você não vai entrar em contato com o vírus da gripe. Você vai entrar em contato, mas você vai estar protegido. Da Covid-19, todas as outras doenças que a gente tem da vacinação no nosso país, que são mais ou menos aí 20 grupos de vacinação que são oferecidos gratuitamente nas unidades básicas para a comunidade, você vai continuar tendo contato, mas você vai ter uma reação ao contrário que vai te beneficiar, porque você vai ter como se proteger. Muito bem. Então, está aí. A vacina está liberada, ampliação para todos os públicos, e agora basta cada um fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte, o coletivo é protegido, as nossas crianças, os nossos idosos, são protegidos com, né, obviamente, repito, entendo aí qualquer um desses vírus, né, ele vai ter a menor carga possível contra o próprio corpo. Então, é importante. Agora, Gilmar, só para a gente finalizar, tem um outro assunto que é muito importante. O Brasil, o Brasil está vivendo novamente casos, registrando casos, e o Amapá, agora, recentemente, a Secretaria, a Vigilância em Saúde do Estado, confirmou o caso de uma morte por dengue hemorrágica, lá no município de Oiapoque, um jovem de 25 anos, que acabou dando entrada no hospital de Oiapoque, e foi a óbito lá naquele local. E, depois de toda a investigação relacionada a isso, se confirmou a dengue hemorrágica como causa dessa morte, né, o quadro hemorrágico pela dengue. O governo federal anunciou agora a chegada de 750 mil doses, salvo engano, de vacina contra a dengue, que eu acho que é até um fator inédito no Brasil, né, a chegada dessa vacina de forma universal. Macapá já tem alguma costura nesse sentido de receber dose, e qual é o cenário? Porque a gente tem acompanhado também o crescimento dos casos de dengue, também, aqui na capital, Gilmar. Perfeitamente, Helder. O que que acontece? A dengue, ela é uma doença aguda febril, né, e que também ela é desenvolvida por um vetor, aonde nós somos, faz parte do nosso dia a dia, que é a questão de um mosquito, né, o Aedes aegypti é o responsável de transmissão da dengue, a fêmea do Aedes aegypti. O que que acontece? A maior fonte criadora do que mostrou nossa pesquisa, nosso levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti, continua sendo os resíduos sólidos do grupo D, principalmente D1 e D2, que está relacionado ao quê? Está relacionado ao lixo doméstico, e também estava relacionado, está relacionado à questão do acúmulo de pneus, jogados nos canais, jogados nos quintais, ou o proprietário que trabalha em oficina, que não tinha esse alojamento correto dos lixos. A prefeitura está até fazendo recolhimento, exatamente, nós montamos estratégia junto com a Secretaria de Zeladoria Urbana, hoje os pneus estão sendo recolhidos, foi catalogado todas as oficinas, eles estão sendo recolhidos e mandados para fora para ser utilizado de uma outra forma, considerando que aqui a gente não tem como beneficiar ele, então ele é usado lá de uma outra forma, ajudando inclusive em asfalto. Mas a dengue, de qualquer forma, a dengue no nosso município, em 2023 todo, ela ficou controlada, os números de casos que a gente teve, nós não tivemos um crescimento, nós tivemos uma manutenção desse número, com estabilidade, considerando todas as ações que a vigilância ambiental vinha traçando, que era exatamente fazer a destruição das fontes criadoras, a promoção para a comunidade em relação à orientação do como ela deveria se comportar em relação a manter o seu quintal limpo, evitar acúmulo de lixo, estampas, baldes destampados, caixas d'águas destampadas, as piscinas abandonadas e represadas, aquela água ali. Então, foi feito durante o ano de 2023 intensamente essas ações e em janeiro, a partir do dia 2 de janeiro, as ações continuam e a vigilância ambiental vem mantendo isso aí. Estamos num período chuvoso, mas a nossa característica do produto, que faz com que as larvas se proliferem, que é o lixo doméstico, na maioria das vezes eles estão ali, mas eles deixam e facilitam a proliferação do mosquito. Agora, tem um detalhe importante, o poder público, por exemplo, ele tem também muitos criadouros. Se você for, por exemplo, colocar hoje, tem 6 mil veículos apreendidos no Detran. Todos eles estão a céu aberto. Então, ali você tem, se não tiver em todo, você tem uma boa quantidade de veículos servindo de criadouro para o mosquito. Você tem outros veículos, tanto da gestão estadual como municipal, também espalhados por aí, nos locais onde servia, e aí vai ficando aquele bem ali, porque tem que fazer uma prestação de contas depois e tal. O certo é que vão deixando as carcaças de viaturas, de ambulâncias, de carros de passeio mesmo, então, de caminhões, caçambas, e vão deixando. Isso também é um criador. Não seria bom fazer o serviço do trabalho de casa primeiro, para poder exigir dos outros depois? Perfeitamente. A vigilância em saúde, ela trabalha nessas várias linhas de frente, né? Inclusive, ontem, nós recebemos a denúncia de um morador falando exatamente de um quintal onde tinha carcaças de carros jogadas e que ele achava que estava ali fonte criadora. Então, o que a gente faz? A gente desloca uma equipe para essa região, ela faz o papel que tem que fazer lá de vistoria, verifica a vizinhança, se tem alguém apresentando sintomas característicos da dengue, se tiver, notifica, manda para a realização do exame para confirmar. E procura a larva, se existe ali. Se existir a larva, os próprios agentes de endemia, em conjunto com seus coordenadores, algumas fontes eles destroem, eles mesmo podem destruir. Outras eles não conseguem. E aí precisa acionar o proprietário, se estiver tratando aí de um terreno abandonado, a gente vai na outra secretaria, em conjunto com os nossos outros gestores, para que eles tomem as medidas cabíveis em relação àquele dono, daquele proprietário que abandonou o terreno e que se encontra naquela situação, para que ele realmente faça o serviço que precisa fazer. A dengue, ela é também, hoje nesse momento sazonal que a gente vive, a gente tem que ter várias linhas de frente de trabalho e é isso que a vigilância faz, porque nós estamos falando aí de influência, doenças de Covid, que são doenças respiratórias sazonais mais comuns, vai acontecer agora nesse momento, mas a gente tem a questão da dengue, nós temos a questão da malária, que são ações que são tomadas e que refletem em todos. Quando eu estou tratando lá da fonte criadora de dengue, eu também estou tratando da fonte criadora de malária. Então a gente alia esse conjunto, avalia os casos que estão acontecendo, avalia a notificação, se realmente está acontecendo, porque, por exemplo, no ano passado nós tivemos um aumento na questão da malária. Mas por que nós tivemos um aumento? Porque nós melhoramos o diagnóstico, que não estava sendo feito em determinadas unidades, ou que as pessoas que estavam acometidas não se investigavam, então isso reflete no volume. Só que a gente está dentro de um estado controlado, tanto da dengue quanto a malária no nosso município de Macapá. Eu ia até abordar esse assunto aqui para a gente finalizar, com relação à questão da malária. A gente até falou aqui há algum tempo sobre isso, acho que semana passada eu e o Aroto, a gente está falando exatamente sobre essa questão do desmatamento, tudo isso está implicando para que a gente tenha o quê? A chamada malária urbana. E muita gente pergunta, mas malária na cidade? Geralmente eu vejo isso em uma área de garimpo, os casos, onde tal, 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 se tem isso. E diferente da dengue, que é o Aedes aegypti, o transmissor, a malária é pelo anófiles, chamado anófiles, que traz ali, é a fêmea na verdade, ela traz ali o protozoário, acho que é essa a palavra, o plasmódium, e aí acaba ficando. A gente tem o registro desse caso de malária na capital hoje, talvez com fenômenos como esse que eu acabei de citar, a questão do desmatamento em áreas que antes ali é um reduto, vamos dizer assim, do anófiles, e ele tem que ir para algum lugar, e aí acaba vindo, infelizmente, para dentro da área urbana também hoje. Perfeitamente, essa relação homem-sociedade e os animais que são causadores de doenças... Tem até onça indo no Curiaú, está comendo lá na casa do seu Manel. Então o que acontece? Essa relação, ela tende a encontrar um equilíbrio, mas antes de encontrar um equilíbrio, primeiro traz um problema muito sério para a comunidade. Por quê? Porque ele está sendo destruído o seu habitat natural, e ele tende a procurar um para sobrevivência. E aí acaba encontrando quem? Não tem mais a mata, não tem mais a floresta, ele vai encontrar a casa das pessoas. E aí, nós tivemos... Nós temos autóquinos, que a gente chama realmente Macapá, mas dentro de um processo controlado, nós tivemos no ano passado, o ano todo, 2023, 268 pessoas diagnosticadas com a malária. Porém, no município de Macapá, porém, 268. Porém, o que acontece? Olha a região mais comum, pingados nos determinados bairros, um caso ali, um caso ali, um caso ali. Mas, por exemplo, na ocupação da Infraero 2, foi o local onde nós tivemos mais casas. Por quê? Está exatamente nesse contexto que você colocou. Era uma região de mata, onde se destruiu, e ainda sobrou ali uma região de mata, onde tem ali uma represa de água. E as pessoas foram morar do lado, ou então adentraram, tiraram, descamparam, as árvores maiores ficaram, mas as pessoas ficaram morando embaixo. Está lá a população. E aí, a gente intensificou um trabalho muito grande ali, trabalhando com a questão da promoção dos agentes de endemias entrando em cada casa. Fizemos a distribuição de mosquiteiros impregnados com inseticida. Fizemos o exame, a realização do exame em loco, distribuindo a primeira dose supervisionada, ou seja, fazia o teste lá em 15 minutos, dava o resultado, era positivo, a pessoa já entrava com a primeira dose, o agente de endemia já dava a primeira dose para a pessoa tomar e fazia a orientação do que ele deveria continuar fazendo, e depois fazia a supervisão posterior para ele repetir o exame, saber se ele continuava ou não. Então, nós intensificamos essas ações lá, e nós conseguimos conter ali o número, inclusive diminuindo. O mês que nós tivemos maiores casos lá foi no mês de outubro, onde nós saímos de, nós vinham mantendo 19 casos, 20 casos, e quando foi no mês de outubro, chegou aí a 88 casos no mês de outubro. E aí, as ações que a gente já via fazendo, nós intensificamos ainda mais no mês de outubro, e mês de novembro, dezembro, caiu novamente para 19, 18 casos. Muito bem, Gilmar, obrigado pela vinda aqui ao programa, pelas explicações. Eu queria, inclusive, depois se pudesse me mandar esses números aí, de 2023, tanto de dengue, quanto de malária, eu acho que é importante a gente poder divulgar isso aqui, inclusive montar uma tabela, vamos divulgar isso no Equinócio Play, produzir um material, é importante a gente ter esses dados, porque os municípios, os estados e municípios, trabalham com números, e os números, eles são desindicativos, se a gente está no caminho certo, com as ações estratégicas, como essas tomadas, com relação a malária urbana, com relação a dengue aqui na capital mapaense, enfim, e a gente tem que divulgar isso, dar publicidade, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Gilmar. Se você me permite, a gente só não falou um pouquinho, sobre a questão da nova estratégia, que nós montamos, em relação ao carro volante. Olha só. O carro volante, ele tem uma característica diferente, da equipe itinerante. A equipe itinerante, ela vai num local, ela se fixa, e as pessoas vêm para vacinar. Sim. O carro volante, nós montamos três carros, um para a zona norte, a zona sul, a zona oeste, com a equipe de enfermeiro, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, e o burocrata. Aonde eles vão, em determinados bairros, chegando lá, ele não fica no centro do bairro, porque o centro do bairro, tem o atendimento. Sim. Ele vai para a periferia do bairro, na ponte, na invasão, oferecer o imunizante para a população, que tem dificuldade de chegar, na unidade básica de saúde. E aí, hoje, nós fizemos, nós iniciamos ontem, isso aí, e hoje, nós fizemos uma estratégia diferente, com esses três carros, devido às intensas chuvas, que teve na madrugada, nós juntamos, os três carros, hoje, e nós fomos, tudo para a zona norte. Então, hoje, os carros, estão lá, na invasão, da Infraero 1, um dos carros, estão lá, na invasão, lado, entre Brasil Novo, onde tem agora, nova comunicação, do Brasil Novo, com o Jardim Felicidade, tem uma invasão ali, Helder, que eu não conhecia, e nós conhecemos isso, domingo, através da, da agenda, da cidadania, do prefeito Furlan, que esse é o objetivo, a gente identificar, as necessidades do povo, e a gente descobriu lá, uma invasão, com muita criança, dentro das casas, muitas crianças, então, essas equipes, estão para lá hoje, nós ficamos, todos os dias, das 8 às 12 horas, nesses locais, que as pessoas, não têm acesso, então, essa é uma outra estratégia, que a gente montou, para que a gente possa, estar aumentando, essa cobertura vacinal aí, e é importante, o morador, ficar atento, que essa equipe, ela vai chegar, com, com o megafone, então, ela chega lá, aciona o megafone, lembra daquele, do sorvete, é assim, traga a vasilha, olha o sorvete, traga a vasilha, olha a vacina, traga o braço, traga o braço, isso aqui, isso aí, é uma forma, da gente poder, estar próximo, da comunidade, e também dizer para ela, olha gente, nós estamos aqui, a vacina tem, nós só precisamos, que vocês se vacinem, pronto, não vacina, se não quiser, Gilmar Domingues, nosso secretário, municipal de vigilação, obrigado Gilmar, mais uma vez, pela vinda aqui do programa, e me mande esses dados aí, para a gente poder, dar publicidade, a tudo isso, grande abraço, bom dia para você, tranquilo, obrigado Ed, bom trabalho.